Ô Diogão, corrida arrecada mais de 3 toneladas pelo 5º Batalhão. Um belo exemplo, coloque no ar. Sobra motivação para correr nesta maratona. A gente corre porque a gente gosta e é melhor aí porque a gente está ajudando alguém. Antes da largada, vários grupos de militares, parentes, amigos e grupos de corrida se reuniram para confraternizar, alongar e aquecer. Este grupo de ciclistas também veio para ajudar. Nós vamos formar o pilotão no fundo e depois vamos dar apoio para quem precisar. Mais de 500 atletas, amadores e profissionais escolheram entre percursos de 4 e 8 quilômetros. A prova foi realizada na PR-445, perto do 5º Batalhão, no trecho que ainda está interditado para veículos. A iniciativa foi da Polícia Militar para ajudar a ONG Viver, que serve a crianças e adolescentes com câncer. Precidiar um evento legal desse, uma causa boa, então nós viemos prestigiar. Ajuda as crianças e ajuda a nossa saúde também. Para participar, os atletas tiveram que entregar alimentos não perecíveis e conseguiram arrecadar mais de 3 toneladas. Doações que vão fazer toda a diferença no Natal das famílias que sofrem com o câncer. E vai suprir a nossa necessidade, tanto para dezembro e janeiro e no começo do ano também. Teve sol, teve alegria, teve superação de maratonistas de todas as idades. Que energia! Uma salva de palmas! Na chegada, os atletas foram recebidos com uma ducha geladinha para refrescar. Nossa, tudo de bom! Valeu! Ela está de parabéns. Fez tudo, nem hidratou, quis fazer tudo correndo. Queria agradecer à Polícia Militar do Paraná, por esse brilhante espetáculo que eles promoveram para a sociedade hoje. Quem não veio, perdeu. O Cabo Viana, do Corpo de Bombeiros, ficou em primeiro lugar nos 8 quilômetros. Comemorou com a família e com a cachorrinha, que é companheira de treinos. Eu tenho uma boa preparação, sou treinador de uma equipe de triatlon também, pratico triatlon. E a preparação é o ano todo e foi só consolidar essa preparação hoje. Deu um ótimo resultado. Mas a vitória foi de todos que aproveitaram o feriado para praticar a solidariedade e a persistência. Eu corri 4, estou muito feliz, porque esporte é vida. Bora correr! Bacana, né, Diogão? Parabéns aí ao quinto batalhão, a corporação da Polícia Militar. Bacana, né, Diogão? Parabéns aí ao quinto batalhão, 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 né, Diogão? Parab